E aí, amiguzinho YouTube... Beleza, aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do OutDogs pro Playstation 4, continuando aí o nosso detonado né, agora é o vídeo número 13, então let's go galera, vamos que vamos aí, continuar essa aventura épica. Se encontrarem ele, quem sabe o que farão, oi, 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 que isso cara, tamo no bagulho velho. A propósito, o Maurice sugeriu um lugar, ele acha que você vai encontrar algo lá, ele disse que se você quiser respostas vai ter que seguir a trilha dele, seja lá que merda isso signifique, deve levar a alguma coisa, não é? Vai, isso é bom, ele quer que eu entenda porque ele fez isso, vê se recompensa ele com alguma coisa. Tipo o que, um biscoito? Sei lá, usa sua imaginação. Ô, 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 que carro é esse aqui? Caraca! Nossa, mano! Deixa eu... Cadê o bagulho pra gente ir? Um espaço em branco por aqui, por ali. Bora lá. Pessoal que tá chegando aí no vídeo, não esqueçam de avaliar o vídeo, deixando um like, favorito, pode ajudar na divulgação, beleza? Vou ficar com o apoio de vocês aí, sempre. Obrigado por acompanhar os vídeos. Nossa, velho. Quando você desativa esse slow motion aí, ele meio que fica descontrolado, velho. Caranga nervosa aqui agora, hein? Ô! Nossa, chapeira, parece uma Lamborghini, né? Fazer o que tem que fazer rapidão. O Bunker. Clara tá colocando muita fé nessa lenda. E Tobia estava muito assustado por ela. Não tô interessado no mito. Mas se ele me ajudar com a Nick, tá feito. Deixa eu ver como é que é o esquema aqui, cara. Caramba, Ray. Eu sinto muito pelo seu carro. Quantas peças você teve que desmontar para encontrar o meu pendrive? Você encontrou todas as seis iscas. Sua vez agora. Eu só queria deixar claro que eu já fiz a parada do carro. Então, você pode deixar o meu bebê em paz. Opa, escadinha aqui do lado. não 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 é que não cara pera aí aqui ó ué a tem que explodir não tem jeito risadinha dele eu acabei de ouvir o gerador ligar vai precisar de mais energia consegue achar uma entrada como a gente conseguiria esconder um lugar desses espero que tenha um elevador secreto você puxa uma alavanca e o chão abre para uma base secreta no subsolo embaixo d'água estamos numa ilha só queria sonhar para cima então um dos prédios vou continuar procurando a deixa eu ver para onde que eu vou cara vou fazer isso aqui primeiro ah que merda vou ter que abrir do outro lado velho eu consigo daqui suaves mano o cara é muito hacker pro tá ligado a gente que a entrada da parada aqui que eu passei eu 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 Aqui é o portão 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 Vamos lá conhecer o famoso bunker Que vai ser o próximo esconderijo aqui do Aiden Depois a gente vai dar uma mudada aqui no visual dele Vamos trocar essa roupa né Que já tá muito manjada Vamos pegar uma roupa aí Diferente né E aí chegou, chegou na parada Chegou, chegou Entra no banco Procure o preço Deixa eu só ver uma coisa aqui ou me volta Tem muito que fazer não Viu? Estava certa Até disser que aproveitaria isso muito bem Clara, precisamos fazer um acordo Ninguém pode saber sobre isto Pelo menos não antes de eu ter acabado Claro Ajude a colocá-la online Vamos torcer Vamos torcer Parece que a Bloom levou a maior parte do hardware Mas As conexões são a parte importante Voa lá Podemos ser rastreados daqui? É um site seguro Pelo design não dá para rastrear nem hackear Ainda assim estamos aqui para isso Preciso saber de onde é esse endereço de IP Vejamos O que tem de especial nisso? É uma pista, só isso Como o Damien encontrou isso? É muito bem escondido Difícil de encontrar Parece que veio do distrito Ross e Freeman Território de Viceroy Pronto A vigilância Posso usar isso para olhar lá dentro Consegue se conectar daqui? Não Eles estão completamente desconectados Uma loucura Se não conseguir me conectar daqui Eu vou me conectar na fonte Vou deixar tudo funcionando Antes que volte É isso aí, doçura Chegamos ao final de mais uma missão Mas vamos continuar Vou ver se eu gravo um vídeo um pouco mais longo Para a gente avançar nesse jogo Ato 2 Missão concluída Vamos para a próxima Sem perder tempo Na parada Opa Pera aí O que é isso aqui? Apagão Opa, legal Ai, que porra de crime detectado Será que o meu carro está lá do lado de fora? Aquela belezura Puta, ele falou tudo Confiar em alguém é perigoso Não adianta É um risco Preciso do acesso A rede do CTOS Olha só, cara Que delícia, hein Ah, é o carro dela ali? Ah, só para trolar Eu vou pegar seu carro, gatinha Apesar que o carro dela Ah, não Já quieto Prefiro o meu Eu prefiro o meu carro De boas Apesar que o carro está no seu carro Apesar que o carro está no seu carro Ah, porra Olha a saída dessa meia-aruda aqui Puta que pariu O que é que eu fiz aqui, cara? Me diz Nossa, eu saí por um lado Eu saí por um lado estranho aqui, viu Deixa eu ver aqui Ah, é Ah, é Isso aí é para o lado errado, tá vendo? Cachorro louco, velho Que cachorro louco, tá ligado? Só que é o seguinte, galera Eu vou fazer um bobo diferente Isso aqui vai acabar Deixando o vídeo um pouquinho maior Mas não tem problema Eu quero mudar aqui a roupa dele, tá ligado? Onde é que está aqui a parada? Aqui, ó Onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Vamos lá trocar a roupa desse menino, ó Se você está procurando por qualquer coisa especial É só pedir Ponto cego Revoltado Traiçoeiro Anarquista Coro leve Perigo da estrada, mano Rústico Tela verde O bagulho aqui é BR, hein, mano Opa Totalmente BR, velho Vamos lá, mano Zoeira aqui é BR, tá ligado? Ok, vamos Agora eu vou lá na parada, né Onde que é? Onde que é? Aqui? Não, aqui é o esconderijo Merda Não, polícia não, velho Não, polícia não, velho Não, polícia não, velho Não, polícia não, velho Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Opa, achei. Tchau, tchau. Aqui é o hacker BR, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Sai daqui, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Hummm... Tchau, tchau. Tchau, tchau. E as pessoas não tem ideia. Tá, agora eu quero ver como é que eu vou achar a minha caranga. Tá, agora eu vou achar a minha caranga. Tá, agora eu vou achar a minha caranga na mão, velho. Caralho, o maluco é muito BR, velho. Cara, eu acho que já era aquela caranga lá, hein, meu? Ah, foda-se. Sinto muito. Não tô afim de uma viagem, não. É, já era. Lógico, né? Vou pedir aqui uma caranguinha aqui de bolas. Aliás, eu vou ter que pedir uma caranga boa porque senão é zica, mano. Dois mil? Caraca. Ué? E o seu desejo é uma hora de... Nossa, agora foi do lado, hein? Porra, mas a pintura tá zoada, velho. A pesquisa de opinião recente da WKZ-TV mostrou que as pessoas estão se juntando ao lado do suspeito vigilante Aiden Pierce. Pessoas estão até oferecendo proteção a Pierce. Olha os caras falando aqui do Pierce, mano. Aqui, ó. Pula aí, caralho. Tinham tantas esperanças pra esse lugar. E tudo que fizeram foi reunir todas as gangues em um mesmo teto. A lealdade da vizinhança se tornou a lealdade do seu bloco. E quanta todo mundo? Eles entraram na linha ou saíram fora? Vou dar uma olhada em volta. Tente descobrir o que estão tramando. Que porra é essa, mano? Puta, eu vou ter que... Encontrar um lado aqui pra poder entrar na bagulha. O IP de Damien aponta pra algum lugar lá. Esses caras fizeram uma fortaleza com o lugar. Nunca irei invadir sozinho. Ok. Vou até a sua rede. Então, poderíamos ver por dentro. O hacker é BR, cara. Eu vou perder muito tempo, né? O quê? Ah! Tem uns snipers aqui. O caralho é quatro, velho. Então, tá, né? Puta, não era bem por aqui que eu queria vir, mas beleza. O que é isso? Eita, porra. O que é isso? Tá, legal. Não tem nada aqui dentro. Ali já tem um. Sinto muito, parceiro, mas... Sua hora chegou. Tá, porra. Foi nada, galera. Foi nada. Fica de boas aí. Ah, filho da puta. Vai morrer na bala, então, velho. Tô aqui mesmo. Ó. Eita. Ah, ele tá usando... Ah, ele tá usando colete, caralho. Porra, mano. Porra, vai demorar dois anos pra pôr o bagulho. E aí, velho. Pera aí, ele. Eita. Ah, pera aí. Matei o sniper ali, mano. Tô preocupado com ele. Hacker BR. Em ação, cara. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eita, porra. Recuo nervoso. Um tiro morto, filho da puta. Que isso? Só a boca, cara. Só eu que posso fazer uma palavrão aqui, mano. Mano, tem um cara aqui na... Será que dá tempo de usar aqui? Não. Ah, se ele aparecer aqui, eu tô fodido. Cara, eu dei o sentido da puta da mira. Rápido. Boa, 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 boa. Aqui é onde ele tá, ó. Ó. Ei, estou com a mira. Se eu conseguir um outro, eu atiro. Ah, não, tá não. Ai, tem um tanque de combustível aqui, mano. Puta, agora fodeu de vez, mano. Eita, porra. Caralho, velho. Cadê você, filho da puta? Que tá de sniper, mano? Ele foi atingido. Caralho! Caralho, mano. Passei a apura agora. Caralho, mano. Passei a apura agora. Ah, não sei se você quer brincar de tiroteio aqui no bagulho, mano. O que é isso aqui? Hoje em dia é básico. Ai, que burrice, mano. Nossa, que burrice que eu fiz, galera, mano. Explodiu o bagulho em cima de mim, velho. Eu tô pensando que é um negócio lá pra hackear. Ai, caralho, não acredito, mano. Não acredito que eu fiz essa merda. Puta que pariu, viu, mano. Deixa eu ver quantos minutos tem esse vídeo, cara. Nossa, 41 minutos, mano. Ai, que bosta, mano. Vacilei legal agora, hein. Puta, de novo esse cara, velho. O IP de Damien aponta para algum lugar lá. Esses caras fizeram uma fortaleza com o lugar. Nunca irei invadir sozinho. Ok. Vou até a sua rede. Então, poderemos ver por dentro. Nossa, mano. Eu não olhei que era o bagulho de explodir, velho. Vacilei legal, velho, mano. Vou ter que matar os caras todinho de novo. Vamos lá. Pior que tem uns caras de sniper, mano. Isso que é foda, velho. Ó. Caralho. Chamei a atenção desse escuzão, mano. Ai, filho da puta. Pronto. Pronto. Cadê o outro cara, velho? Ei, estou com a mira. Se eu conseguir um ângulo, eu atiro. Mano, tem que ser rápido agora na parada, tá ligado? Eita, tem alguém de shot, mano. Aí ferra comigo, mano. Aqui, ó. Vou fazer rapidão, porque senão é zica, né? Esse vídeo vai ser um pouco mais longo, mas pelo menos a gente fez três missões, né, cara? Então... Vai valer a pena. O primeiro é... Porra, não consigo ver o cara, mano. Ai, que bosta. Vem, 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 vem. Mano, essa arma aqui não dá pra gente ficar segurando o gatilho. Ela pula demais, velho. E o cara da sniper tá ali ainda, né? Creio eu. Ou não? Ai, cadê o cara da sniper? Segura a onda aí, segura a onda. Segura a onda. Minha preocupação são os snipers, mano. Acabou para você, filho da puta. Ah, o otário. Sua mãe não ensinou você que não pode brincar com bombinha, cara? Nossa! Meu Deus. Opa. O coco. Chegando lá, velho. Ah, o bagulho é do lado, velho. Por isso que eu fiquei assim, meio... Meio na dúvida, tá ligado? Matei, matei. Tirou na cabeça. Olha só, mano. Me trolou essa porra, velho. Não, ainda não posso fugir, não. Tenho que ir ali do outro lado ainda, mano. Tô fudido. E aí, eu tô cansado de ficar matando vocês, cara. Me deixa em paz, mano. Nossa, puta. E aí, eu tô cansado de ficar matando vocês. Caraca, cadê o bagulho? Ah, tá. É ali, mano. Eu também, cara. Eu também já cansei. Vamos tentar pegar aquela picape ali e vazar, velho. Vamos ver se os caras chegam. Vamos ver se os caras chegam. Sabe, o Luke Queen ganhou todo o respeito. Aquele monte de esqueletes e seus capanas. Vamos ver se consigo do velho ir pra fora da pista. Ainda vivendo os loucos anos 20 e toda aquela merda. Eu já tenho alguns apontos com esse velho, filho. Estamos entrando agora. Vou tentar bater nele. Vamos ver o que ele vai fazer. Ah, não faz isso, mano. Esse carro aqui vai ser uma bosta pra escapar deles, mano. Cuidado, vou bater no carro dele. Ai, pronto. Vou tentar bater nele. Olha só, é. Olha onde que eu vou, mano. Aqui, ó. Se liga. Aqui segura-se alguma coisa, brother. Vamos ver o que ele vai fazer. Porra, não travou os caras, velho. Vocês querem brincar então, filho da puta? Vocês querem brincar? Vamos ver o que ele vai fazer. Eita porra, mano. Toma outra. Agora vai. Eita porra, mano. Tem mais dois ainda. Tem mais um pra você. Olha a merda que eu tô fazendo Preciso entrar lá, encontrar algumas respostas e salvar minha irmã E o que você vai fazer depois de ter essas respostas? Então vou descobrir quem fez isso e garantir que eles paguem por tudo Todos que estiveram envolvidos na morte da Lena Ainda está aí? É, eu tô Ok, então eu te vejo depois É, galera, três missões concluídas aí Nesse vídeo do Outdogs, mano Muito bom, muito bem caprichado, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Não esqueçam de avaliar aí, deixando aquele like e adicionando os favoritos E a gente se vê na próxima aventura aqui do Aiden Em Watch Dogs pra Playstation 4, beleza? Um grande abraço e até lá, pessoal Falou! Um grande abraço e até lá, pessoal Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos